Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OOOOH GAMERS! E o jogo aqui já tá falando no fundo, né? Já entregou! Galera, eu tô trazendo pra vocês aqui, então, dando continuidade, né? Esse é o Crash, é, N.C.N. Trilogy, né? Faz parte do Crash Aniversário, do Crash Aniversário que eu peguei o bundle, né? Que vem esse N.C.N. Trilogy, vem o 4 e vem o Crash Team Racing. Infelizmente, esse, esse aqui eu vi que ele tá, não tá em português, tá galera? Esses três aqui, eles não foram, não teve tradução. Olha só, eu imagino que o 4 também tenha igual, eu tinha até começado pra ver se tinha alguma coisa nas opções. Vamo jogar só o primeiro pra mostrar, né? Só pra ver como que tá o remake. Vamo lá, vê a intro aí, galera. Vamo lá, vê aí, atrás? Mano, o gráfico tá muito da hora, cara. Pena que não traduzi dessa aqui, né? Pelo menos umas legendas. Ih, praticamente não tem load, cara. Que da hora. Nossa, me lembra muito, cara. Ih, nostalgia, cê é louco. Só pra tirar dúvida, realmente não tem nem legenda. Cara, muito clássico, velho. Ah, tem que apertar e segurar. Cara, jogava muito isso aqui no Playstation 1, velho. Olha que legal. Quer ver, não caiu, acho que ele pegou tudo. Ah! É, lembra a dificuldade, filho. Mas esse jogo novo não. Não, ele falhou na missão, cê morre na hora. Não tem essas mordomias que tem hoje, não. Saber pular, bem estilo clássico mesmo. Ah, é besta. Ah, eu errei, eu pulo de novo. Vai, T. Estamos aqui, please. Pô, galera, agora foi. Eu tô falando que a gente desaprende. O jogo de jogos antigo que é mais difícil. Ah, era pra pular em cima e quebrei. Por isso que eu não ganhei hoje. Porra mesmo, né? O controle tá gostosinho. O jogo é treta mesmo, galera. Esses jogos da época do Play One, do Super Nintendo, né? Do Play One, depois. Esse jogo era treta, esse cara. Eu não perdoava as crianças, não, da minha época. Tinha que se esforçar pra caramba. Na época não tinha guia também, né? Não tinha internet. Ah, agora ele tá invencível. Opa, deixou uma caixinha. Cara, nostálgico demais. Muito bom, velho. O gráfico foi muito legal. Errou? Pula um abraço, velho. Caiu e morreu. Agorinha. Ele acabou de morrer. Ele acabou de morrer. Ai, pulei errado. Eu tô com o costume de pular errado nesse jogo, velho. Ah, era 49 pra precisar. É, continua clássico demais, pessoal. Nossa. Perdi 12 caixas. Ha. Cara, continua muito clássico, velho. Meu Deus do céu. Olha que barato. Confesso pra vocês que eu não lembro se eu fechei no Play, cara. Se eu fechei foi ralando muito, viu? Galera, vamos ver os próximos, então? Já abri todos aqui. Vamos ver como tá o 2 e o 3. Bora lá. Vamos ver se vai ter alguma opção de sair pra ir pros outros jogos. Vamos ver se vai ter alguma opção de sair pra ir pros outros jogos. Vamos ver se vai ter alguma opção de sair pra ir pros outros jogos. Vamos ver. A jogabilidade também melhorou, tá mais fácil, parece que ele não tá tão... Aquele lado tá meio duro, cara, não mexeu. Do jeito certo, né? Melhor estilo Mario. Bem, 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 se isso não é crash-band, bem-vindo. Lembrando que em breve, em dia, vai chegar no Game Pass, esses jogos, né? Agora que a Activision Blizzard é da Microsoft, a gente só não sabe quando. Ah, achei que eles estavam em qualquer lugar. Snow Go, Região 8, Crash-Dash. Acorde no Crash-Dash. Ah, a cara dele é muito boa, velho. Ai, estou esmagado. Vamos ver o próximo, galera. Bora lá. Ah, esse aqui não vai deixar eu sair mesmo, hein? Ah, deixou. Não deixou nada. Ah, vou fazer a animação tudo de novo. Ae. Vamos para o terceiro e último, né, da trilogia aqui. Crash-Bankoot Warpath. Despertando também é íntimo, né? A gente vê direto o game play. Vamos e vamos. Isso é uma flerda também. Ai, vamos lá. Tchau! Tem que pensar que ele era exclusivo do Kleeun Esse aqui era o novo mascote do Play para brigar com o O mascote da Nintendo que sempre foi o Mario e o Sonic Na época ainda tínhamos o Dreamcast Da brincadeira Nossa! Tome! Eu fui chegar lá roubando e me ferrei Vou passar aqui Olha os bichinhos do Twitter Ex-Twitter Olha! Filha da mãe Não vou encostar mais não Vambora essas porcaria Vamos só lançar até o final da fase Olha o Twitter Deixa cara! Não esquece! Vai! Cara Tá muito da hora Você é louco Essa câmera atrás é estranha Vai! Vai! Lá você erra Esse pulo toda hora Tá um sapo Vai! 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 Rápido é muito bom inve composers O controle tá respondendo bem, galera Gostei, só por mim que eu achei um pouco durão Ah, não Que dog, hein É, meus amigos, esse então foi o Crash and Sand Trilogy Agora só falta o 4 que eu vou trazer pra vocês E aí, o que vocês acharam? Curtiram, não curtiram? Vamos pros 3 plataformas? Bora lá Pessoal, começando os preços aqui pelo Xbox No Xbox, meus amigos Ele está saindo exatamente R$150 Só o NC Trilogy, tá? Não confundam com o Crash Aniversário Que eu vou mostrar daqui a pouco, galera Pro Playstation da massa, meus amigos Um pouco mais caro, R$179,50 No suitão, aquele danado R$200,00, caramba Mas que eu vejo o Switch mais caro que o Play, velho E... Pro meus amigos do PC Master Race Esqueci de dar play aqui no vídeo R$184,00, meus amigos Cara, também não é só do unboxing É, porque agora a Activision vai dar Pode ser, né? Da Microsoft Vamos ver, porque até agora a Microsoft só está dando bola fora, né? Com essa coisa que comprou Começou a só fazer cagada Só, né? Aumentou o preço dos Call of Duty É... Bicho, é uma pá de coisa Enfim, isso é coisa de outro vídeo E galera, ficou faltando aqui Então o Crash Aniversário Ah não, tem o Deneba Ó, ele solto, galera R$34,49, tá? Caso você não tenha nenhum desses Não tem o NC Trilogy Não tem o Crash Team Racing E não tem principalmente o Crash 4 Que é o mais caro Vai nesse aqui Que é o pacotão que eu peguei, galera Deixa eu até tirar o favorito Se não, eu pego de novo depois Crash Bandicoot Crash Aniversário Bundle, tá galera? Então, o 4, o PT-BR O CT-R, né? O Crash Team Racing In Em português também Dublado também O 4, ele Só que essa trilogia Que nem vocês viram no vídeo agora Não é R$51,23 Você pega todos, tá? Vem todos num bundle só Numa chave só Não vem as chaves separadas Você vai resgatar aqui Na Argentina No caso, que é a mais barata Você já vai resgatar nela E já vai vir todos numa só Tá galera? Então, de repente Mesmo que você tenha algum deles Mas, de repente Você quer pegar, tipo, 2 Por exemplo Você quer pegar o CT-R Você já tem o NC-Trader Você quer pegar o CT-R e o 4 Vale mais a pena pagar aquilo Que é pagar separado Você pagava mais de R$60 Então, é isso aí, meus amigos E você que chegou até o final do vídeo Você já pensou em ser membro do canal, meu amigo? Sim, a partir de R$3 Você consegue ajudar muito o canal, meu parceiro Porque você vira membro aqui E esses pouquinhos R$3 que você dá Se juntam com outros R$3 de outros amigos Você acaba fortalecendo muito o canal Me ajudando a trazer cada dia mais conteúdo pra vocês Que eu tô colocando o leitinho das crianças na mesa Então tá ficando mais fácil Então, leve em consideração Se você quiser virar membro É só clicar no Torne-se-membro A partir de R$3, meu amigo Menos que um pãozinho de queijo na padaria É, meus amigos Então, é isso aí, pessoal Ficou voltando o vídeo, então, do Crash 4, galera Então, aí eu acabo aqui Esses vídeos dessa série do Crash Bandicoot Tá muito bom Vou jogá-los Principalmente o CTR Que eu tô viciado já Que eu achei muito louco E vocês, meus amigos Vocês curtem o Crash? Vou esperar sair no Game Pass Vocês vão pegar agora Vocês vão aguentar resistir A tentação Eu não resisti, sinceramente, galera Eu peguei ali o trocadinho Que eu tinha na minha carteira do Enem E acabei pegando o jogo Que é muito bom, cara Vem muito jogo Por R$50,00 Vai que some Desse valor, né Activision vem aqui no Enem E reajusta os preços também Então, com o direito à sirene, meus amigos É isso aí Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Dá aquela porrada no sininho Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos Old Gamers Transcrição e Legendas por Quintal